Bom dia, bom dia, 28 de maio, olha o resultado da minha casinha como tá, olha, a água quase chegando no teto, o muro do vizinho caiu, derrubou a metade da casinha, eita, só jezinho na casa, opa aí meu velho, é água, é água, olha, olha a água onde tá na casa. Timbaúba, 28 de maio de 2022, achei adeus, onde achei adeus, deu ali na, já um palmo perto da telha, perdi móvel, tudo a casa, o muro do vizinho caiu, derrubou a casa, levou foi tudo, vai os anéis e fica os dedos, vai tô aqui, deixa pra câmera essa aqui. Tchau! Graças a deus, graças a deus, vai os anéis e fica os dedos, tá vendo, é como Deus quer mesmo aí, é como Deus quer mesmo, é chuva meu velho, é chuva meu velho, pai e papai, como tá, ah é lama, é água, é água, Deus tem a misericórdia das famílias, e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto